Eu comprei uma concertina, eu comprei aquela concertina, e o Raul, aquele das guerreiras, que tem os tractores do Fani, comprou outra. Só o que é de concertina, não sabia de casa. E pronto, foi a... Depois ainda fui, e mais, Deus me perdoe, o Fernando Catrapula, o Chico Chicho, já sabes quem é? Ainda fui lá, barrenta, uma série de vezes. Aquilo era tão frio e longe que eu desisti. Depois, cada vez que ele vinha ao meu, ele pode dizer a verdade se quiser, cada vez que ele vinha ao Encontro de Constantinas, às garras dizia, tens lá a ir ensinar a gente. A minha vida ainda não me permitiu. O ano passado, no Encontro de Constantinas, ele disse-me assim, ó João, eu se calhar tenho a minha vida um bocadinho mais possível, talvez possa arranjar tempo para lá e ensinar vocês. E então, dei-me o número de telefone e disse-me, daqui a 15 dias, 3 semanas, telefone. E eu telefonei-lo. E então ela disse, sim, vem cá, marcou o dia e vem cá, já a gente tínhamos aqui um grupo aí de 7 pessoas ou 8 naquela domingo. Mais ou menos isso. E então ele disse, pronto. Na primeira sexta-feira de Setembro, a gente arranca. E cá temos. Tivemos a felicidade de fazer um Festival de Constantinas na Zona Centro. Na Zona Centro, no nosso término, uma coisa mínima, algo com uma pequena dimensão, mas que foi muito grande no primeiro ano. E aquilo que criou, de tal forma, de tal forma destaque, que desenvolveu, assim, uma coisa alucinante. Porque temos a falar na Barrenta, e eu posso, se calhar, valorizar sempre mais, mas é a minha ideia, é aquilo que eu criei. Por exemplo, neste momento tem 22 habitantes. E faz um encontro de Constantinas, não estou a admitir, e as pessoas conhecem que, precisivelmente, 8,9 mil pessoas que vão visitar aqui um dia. Pode-se. Pode-se. Como é este ano? Aqui é para o quê? Vou ver aqui. Vira domingo. 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 Amém. Amém.